Olá nação Virrubra, seja muito bem-vinda a mais uma edição da TV Mecão para o ano 2017 e até agora 10 caras novas se apresentaram ao Virrubro e hoje você vai conhecer um pouco mais dos atacantes Tony e Jean Patrick. A CIDADE NO BRASIL eu sou Jean Patrick tenho 19 anos natural da ilha de Itaparica Bahia cheguei no Grêmio Osasco com 12 anos de idade fiz a divisão de base quase toda lá no Grêmio Osasco joguei a Copa São Paulo de 2015 me destaquei porque dei 3 chapéus lá no contra o Flamengo, Caneta fui muito bem me destaquei naquela competição para São Paulo, assinei 3 anos de contrato e agora estou de empréstimo aqui venho de Dom América minhas principais características é a velocidade, habilidade e dinâmica no jogo meu nome é Tony, tenho 23 anos, estou vindo do RT de Minas joguei no Paulista Jundiaí, Araxá, Palmeiras, tive a base no Palmeiras e a minha característica é que eu gosto de jogar perto da área, perto do gol, procuro sempre girar, finalizar aí Amém. Música 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 Olha cara, a experiência que eu tive no São Paulo, foi, aqui, em São Paulo, Foi muito bom, tive o prazer de, não sou da base, mas tive o prazer de trabalhar com o Rans, com o Rogério Senne, com o Luiz Fabiano, peguei um pouco também. Avaliar esse grupo do América, um grupo bastante comprometido, um grupo forte, coletivamente, taticamente também, tecnicamente, cada jogador tem suas qualidades. Eu acho que se a gente trabalhar todo dia forte, do jeito que está sendo, a gente vai chegar bem para o campeonato aí. É difícil, lá no sul é bastante frio, aqui é diferente, mas daqui a pouco a gente acostuma, no começo a gente sofre um pouquinho com o calor, mas logo, logo acostuma. Tchau! Tchau!